Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês trazendo novidades aí. Este por sua vez é dando continuidade a manutenção, revitalização e expressão da moto FIM 150. Quem acompanhou os vídeos anteriores aí viu como estava sujo o pistão, assim como a tampa e o cilindro estava agarrado e oxidado e agora a gente está fazendo a limpeza, conferem para vocês verem, o produto está limpo, totalmente adequado. Aqui já se começou a limpeza aqui na tampa, estamos averiguando agora, fazendo a inspeção das válvulas, se vai abrir e fechar tudo direitinho e estamos também começando a fazer a limpeza do carburador. Este vídeo é muito bom para as pessoas aí que buscam dicas, querem saber como é o funcionamento e até mesmo se caso tenha algum problema, está precisando de mecânica, manutenção preventiva em sua FIM 150 como demais motos, Trax, Greensport 150, Shinerai, Kazinsk, Sundau e outras procurar o Guarani Auto Peças. WhatsApp para contato, prefixo 31, fone 9, 8648-5098 convidamos também para fazer parte do nosso grupo no Facebook Guarani Auto Peças é só clicar no link de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo.